Se eu fosse o ser que me segui, estaria sempre perto de você. Dirigindo de razão também, seguindo seus pais e sempre me fez. Seria seu anjo da barra, a minha e minha tomada se de mim. Ouvi a santar assim, a base de amor, mas sinto uma alegria assim. Te amo, te amo, te amo, te amo. 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 Te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Amém. Te amo, te amo, te amo, te amo.